Oi gente, é o primeiro dia da COE, temos aqui eu, Luísa, eu, Iago, eu, a Catarina, e a gente está aqui nesse lugar que vocês estão vendo, tem bastante gente passando, são jovens do mundo inteiro, e a gente está fazendo workshops para aprender mais sobre mudanças climáticas e também táticas de como fazer o lobby e o advocacy, mas também o que os outros grupos fazem nos seus países, de atividades com os grupos locais, que é muito importante. Eu acho que também é muito importante falar que tem muito escoteiro, muita bandeirante aqui, está tendo uma mistura de culturas muito bacana, e todo mundo junto para um mundo melhor, então é muito bacana ver todo mundo assim, engajado. E lembrar também que hoje saiu o primeiro dia, a gente vai estar em contato com vocês, nesses próximos 20 dias, né, até o final da COP, então fique em contato com a gente, Conferência de Juventude e a Conferência de Clima da ONU, porque a gente vai estar reportando tudinho para vocês. Acompanhe! Beijos!